Terceirizado da Supremo, a cor é número 11, o amarelo, então, é cor número 11, amarelo, vou utilizar uma agulha número 2,5, vou utilizar enchimento, né, aquela malha pra encher, né, aquela lã acrílica pra encher o amigurumi, vou utilizar um ganchinho pra fazer chaveirinho, vou utilizar a cor amarela e vou utilizar qualquer outro floral que você tenha, no caso eu vou usar esse rosa pra fazer aqui o nosso lacinho da solzinha, vou utilizar cola, tá, cola de silicone maravilhosa da Supremo, vou utilizar também, sabe aquele estojo de maquiagem, que já perdeu a validade, gente, não joga fora, por quê? Porque nós utilizamos pra fazer o quê? As bochechinhas coradinhas da nossa solzinha, então, guardem, tá? Vamos utilizar também cotonete, uma tesourinha e vamos utilizar também uma, a linha floral, eu dividi ela, elas são seis fios, né, eu peguei dois fios somente e passei aqui numa agulha pra gente fazer aqui o olhinho e a boquinha, tá? Ó, então, já deixei passadinho, porque se eu for passar na hora da live, gente, não vai ter live, porque eu não vou conseguir enxergar nada, tá? Então, ah, e outra coisa muito importante, tá, um contador de pontos, não tem contador de pontos? Usa um grampo, usa aí um, qualquer coisinha que dê pra você marcar um ponto, uma cor de fio diferente, né, vai colocando nas carreiras, mas não deixe de fazer por conta do contador de fios, tá bom? Gente, vamos compartilhar, vamos subir esses olhinhos, porque, olha, hoje eu tô voltando aí, quero uma live linda, maravilhosa, todo mundo comentando, todo mundo falando comigo, tá bom? E eu quero agradecer de coração o pessoal da Supremo, que realmente foi muito compreensível comigo, porque realmente eu estava muito, muito, muito ruim a semana passada, tá? E foram, assim, sinceramente, muito humanos mesmo, me passando o recado pra eu descansar a semana passada, toda essa semana, pra voltar com tudo na corda, com a corda toda hoje, na segunda-feira. Então, gente, pessoal da Supremo, seu Edson, Aninha, seu Rodrigo, muito obrigada, viu? Vamos lá, gente, vamos começar? Vamos lá, deixa eu tomar aqui um golinho d'água. Olha, eu já fiz, deixei adiantadinho, é uma parte do nosso solzinho, tá? Que é a parte de trás, tá bom? Ó, porque é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a linha floral, deixa eu falar um pouquinho da linha floral. Ela é a linha ideal pra você fazer o seu amigurumi, por quê? Olha a textura dessa linha, olha o brilho que fica o seu amigurumi. Então, ai, a Supremo não tem linha pra amigurumi? Tem, gente, toda a linha, né, a cartela de cores da linha floral da Supremo, ela é ideal pra vocês fazerem o amigurumi de vocês. Ela tem o tex de 590, então, ela é excepcional pra fazer aí o seu amigurumi, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos começar, senão daqui a pouco eu fico sem voz. Ó, deixa eu pegar aqui um amarelinho que já está aberto. Deixa eu colocar aqui viradinho. E, gente, rende, viu? Porque, ó, esse amarelo já estava aberto, eu já tinha feito uma outra coisa. Fiz esse solzinho inteiro, fiz a metade do solzinho, olha o tanto que ainda tem. Rende bastantão, viu? Vamos lá. E, ó, gente, vamos compartilhar, porque hoje a gente vai querer aí muitos compartilhamentos, porque hoje a Supremo endoidou. A Supremo vai dar dois kits pra vocês, hein? A linha amarela, tá? Pra quem perguntou agora, é a cor número 11, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu guardar aqui as pecinhas. A gente vai iniciar com o nó, com o círculo mágico, anel mágico. Então, eu vou subir nesse anel seis pontos baixos. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Vou puxar o meu fiozinho aqui... E vou fechar o meu anelzinho mágico. Certo? E já coloco, pessoal, o nosso contador de pontos aqui, ó. Ó. Aqui, eu já vou começar a próxima carreira em cima desse ponto baixo aqui, ó. Então, essa próxima carreira serão dois pontos baixos em cada ponto baixo. Então, eu já vou começar aqui, ó. Um... E... Dois. Ó. Então, no primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou colocar o meu marcadorzinho de ponto. Eu sei que eu vou ter que dar a volta com dois pontos baixos... Em cada ponto baixo até chegar aqui. Então, são doze pontos baixos nessa carreira, tá? Vamos lá. Puxar mais um pouquinho aqui a minha linha. Bora subir, gente? Vamos chegar lá nos quinhentos olhinhos e passar, assim, vai de mil e quinhentos compartilhamentos hoje... Pra vocês me deixarem muito, muito, muito feliz com essa live hoje? Vamos? Então, aqui, ó. Fiz os dois primeiros, né? E vou terminar aqui no último buraquinho com os dois últimos pontinhos. Pronto. Agora, o nosso esquema de pontos será um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Então, eu tiro daqui, ó. Vou fazer... Aqui onde tava o meu marcadorzinho de ponto, um ponto alto, um ponto baixo. E já coloco o meu marcadorzinho de pontos. Que foi onde eu comecei a minha carreira. Porque, gente, são carreiras circulares. Por isso que a gente vai marcando a carreira pra não perder, tá? Fiz um ponto baixo, dois pontos baixos no mesmo lugar que é o aumento. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. Gente, por isso mesmo que eu fiz o solzinho, porque tá muito frio, né? Então, quem sabe esse solzinho dá uma esquentadinha aí na gente, né? Nossa senhora, gente. Aqui hoje amanheceu cinco graus. E olha que aqui é São Paulo, não é nem Sul, hein? Eu imagino como o pessoal do sul tá sofrendo aí. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Dois. Dois. Não, agora são dois. No mesmo lugar. Um. E no próximo, um aumento. Um. No próximo, um aumento. Um. No próximo, um aumento. E termino a minha carreira com o último ponto baixo. Certo? Agora, o esquema de pontos. Vou tirar o meu marcador de ponto daqui. Onde eu marquei o meu ponto, eu vou fazer um ponto. Porque agora nós teremos, e já marco esse pontinho. Porque agora nós faremos dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Então, eu fiz um. Agora, o segundo. E um aumento. Bora subir, gente? Bora subir pra 500? Vamos? Vamos compartilhar? Compartilha com a amiga. Curta a página da Supremo, que tá aí trazendo várias novidades pra vocês. Também dá uma passadinha lá no site, né? Da Supremo. Que tem toda a cartela de cores, de todos os fios, tecidos, agulhas. Tudo que vocês imaginarem. A cola, que eu sempre falo que a cola é maravilhosa, né? Então, vamos subir, gente? Vamos? Vamos subir essa live? Fiz um. Um, agora são dois. Tem que prestar só atenção nos aumentos, tá? Fiz um. Mais um. No próximo, dois. Um. Mais um. No próximo, dois. Gente, eu vou deixar também registrado aqui, porque eu vou fazer, gente, me pediram também pra eu fazer, eu fiz, lembra que eu fiz aquela toca, luna? Me pediram pra eu ensinar a fazer o pompom. Então, aqui eu fiz o chaveirinho, mas eu vou deixar lá no meu canal, tá? Com a lã luna da Supremo, este pompomzinho. Como você fazer o pompom pra você aplicar aí nos seus, nas suas golas, nas suas toucas. Então, eu vou deixar a descrição desse vídeo lá no meu canal. Já, já eu vou gravar e vou deixar pra vocês, tá? Vai ser lá no meu canal, eu vou deixar pra vocês. Se vocês quiserem fazer aí, ó, chaveirinho, né? O que vocês quiserem, mas pra colocar aí, recebi muito pedido, muito mesmo pra ensinar o pompom. Então, eu vou deixar aí o vídeo lá no meu canal, que é muito facinho, tá? É youtube.com barra crochê com Keila, tá? Crochê com Keila, Keila com K e dois L's, tá bom? Então, não percam que eu vou deixar lá a descrição desse vídeo pra vocês lá. Vamos lá, vamos continuar. Um, um, no próximo, dois. Um e um, né? Vou tirar o meu marcador de ponto. Vou colocar aqui o primeiro, porque agora o esquema vai ser três pontos altos, ou pontos baixos. A gente é acostumado a falar ponto alto, né? Esquece. Três pontos baixos. Um, então, dois. Três. E um aumento. Então, vai ser toda essa carreira até a gente chegar lá no nosso marcadorzinho. Três pontos baixos. E um aumento. Bora subir, gente? Vamos subir! Bora subir? Bora compartilhar? Compartilha aí, ó, com a sua amiga, compartilha na sua página. Compartilha aí com o seu grupo. Compartilha no seu WhatsApp. Pode compartilhar. Se você tem grupo no WhatsApp, também. Tá? Pode compartilhar, gente. Fica à vontade, tá bom? E também, gente, se vocês puderem, compartilhem a página da Supremo no Face de vocês, para que as amigas de vocês também saibam que todas as segundas-feiras eu estou aqui ministrando uma aula diferente para vocês, tá? Então, quem puder aí compartilhar também a página da Supremo, a gente fica bem grato mesmo, né? A gente fica bem feliz, gente. Ó, estamos chegando aí nos 44 mil inscritos aqui na página. Então, quero agradecer bastante vocês aí, né? Que estão sempre tão carinhosos com a gente. E vamos só aumentar. Traz a sua amiga, traz a sua vizinha, traz sua tia que gosta de crochetar, traz sua mãe, traz todo mundo aqui pra página, pra conhecer o nosso trabalho, tá bom? Então, tô terminando aqui já, ó. Dois, três. E no próximo, um aumento. Um, dois. Deixa eu ver. E o terceiro aqui, que eu tinha saído o meu marcadorzinho de ponto. Isso. Então, aqui, ó. Deixa eu ver. Um, dois, três. Aqui. Então, agora, o nosso esquema vai ser... Deixa eu fechar o marcador de ponto pra ele não sair de novo. Vai ser... Quatro pontos baixos. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Então, são dois pontos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E um aumento. Vou puxar mais um pouquinho aqui da linha. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Um. Dois. Três. 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 Quatro. E um aumento. Um. Dois. Três. Entra três. Três. Pera aí, um, dois, três, e quatro. Vamos desmarcar aqui o nosso marcador. Onde tá o meu marcador? Já faço o primeiro ponto dessa próxima etapa, que serão cinco pontos baixos, ó. Vou tirar o marcador, então, no próximo ponto eu já vou fazer o primeiro ponto, ó. Tirei o marcador, e aqui eu já vou fazer o primeiro ponto baixo da próxima etapa. E vou marcar de novo, pra gente não perder onde a gente tá, pra não ficar torto. Já marco de novo, vou fechar. Aline Mozinho, olha, eu nem imagino quantas peças dá pra fazer com um só. Porque, ó, eu fiz outras coisas com esse amarelo, fiz o solzinho inteiro, fiz a outra banda do solzinho, tô terminando a outra, e olha só como é que tá ainda de fio. Então, eu acho que uns quatro dá pra fazer, tá? Eu acho que uns quatro dá pra fazer. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, e mais um aumento. Deixa eu puxar aqui. Oi, Raquel. Bora subir? Vamos subir, gente? Vamos? Vamos chegar nos 500. Ô, produção, quantos compartilhamentos nós temos até agora? Um, dois, três, quatro, cinco, e um aumento. Gente, olha, valor de venda depende de cada região. Aqui, em São Paulo, na região sudeste, eu venderia cada chaveirinho desse aqui a pelo menos, pelo menos, vinte e cinco reais. Porque, ó, vai a mão de obra de um amigurumi, né, vai aqui, ó, o chaveirinho, vai a lã pra você encher, né, vai todo o trabalho, vai bordadinho, então, de vinte a vinte e cinco reais, não menos do que isso. Gente, porque é um amigurumi, tá? Vanda, eu estou fazendo em caracol, meu amor, é que eu estou marcando a carreira onde eu começo a fazer a próxima carreira com aumento pra ele não ficar torto, tá? Mas eu tô, por isso mesmo que eu estou usando o prendedor aqui de ponto, o marcador de ponto, pra não exceder nos aumentos, tá? Gente, quinhentos e quinze, vamos lá, gente, vamos compartilhar essa live, vamos? Quinhentos e quinze, vamos chegar nos mil? Vamos lá, vamos chegar nos mil? Vamos, tô de volta, tô aqui com vocês, segunda-feira com frio, mas aí a nossa live de hoje vai ficar bem quentinha. Vamos lá, vamos aumentar esses compartilhamentos aí, meninas? Um, dois, três, quatro, cinco e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco e um aumento. E um, dois, três, quatro e o último pontinho dessa carreira, cinco. Agora, gente, eu vou tirar o contador e vou colocar aqui onde eu fizer o meu primeiro pontinho. Ó, tirei, vou colocar o meu primeiro pontinho e vou marcar. Só que a gente não vai fazer nenhum aumento, tá? Vai fazer só ponto baixo até chegar aqui no marcadorzinho, tá bom? Olha, gente, que fofinho. Fala se não merece ser compartilhado, olha. Olha que gracinha, hein? E olha só, dois sorteios hoje. Então, gente, bora compartilhar, subir aí essa live. Vamos botar fogo nessa live. Vamos compartilhar, vocês falaram que tava com saudade de mim. Então, gente, bora subir, bora compartilhar, né? Se eu não falei com todas, gente, me perdoem, porque hoje a... Aqui a aula é pra contar, né? Muito, contar bastante coisa. Então, se eu não contar, vai ficar tudo torto. Então, agora, ó, a gente só vai fazer mesmo somente pontos baixos sobre pontos baixos até a gente chegar no contador. Bora subir, mulherada? Vamos chegar nos 400 olhinhos? Vamos? Vamos lá? Vamos chegar nos 400 olhinhos? Pois é, Maria do Carmo. Então, me ajuda, minha amiga, a bombar essa live aqui pra gente? Vamos? Compartilha com o pessoal do seu Face. Você pode compartilhar internamente, né? Tem lá pra você compartilhar com os amigos internamente. Tem pra você compartilhar somente no seu Face. Então, quanto mais compartilhamentos, mais pessoas verão essa live e mais pessoas saberão que todas as segundas-feiras nós estamos aqui promovendo uma aula gratuitamente, gente. Essa é a forma que a Supremo tem de agradecer a vocês todo o carinho, né? Toda a dedicação que vocês têm aí conosco. Então, é a forma que a Supremo tem, né, de agradecer a vocês. Então, é uma aula totalmente gratuita. Vocês ainda ganham presente. Quer dizer, o presente é aula, né? Mas ainda tem kit pra dar pra vocês de presente. Então, olha, gente, bora compartilhar? Vamos? Só concluir aqui, essa voltinha é só ponto alto sem aumento. Numeração da minha agulha 2,5. Gente, não coloquem emojis na live. Emojis são esses bonequinhos, esses gatinhos, essas menininhas mandando beijinhos, né? Então, sem beijinho, sem cachorrinho, porque senão a live cai e vai prejudicar as amigas que estão querendo aí continuar visualizando aí até o final. Tá bom, minhas lindas? Cadê meu sol? Aqui. Fica aqui. Então, terminei aqui, ó. Aqui foi onde eu comecei, ó. Onde tá o marcador de pontos. Sem emojis, por favor. Né? Sem emojis. Né, pessoal? Tô pedindo aqui pra vocês não colocarem emojis. Então, não coloquem emojis. Essas carinhas, bichinhos, cachorrinho com coraçãozinho, piscando, tá? Quem quiser faz pergunta. Né? Olha aí. Já travou a live. Tem gente falando que já travou a live, né? Então, quem não quiser, gente, assistir e estiver colocando emoji pra prejudicar as amigas de vocês, não a mim, porque quem tá assistindo a live aqui vai ser prejudicado, né? Por favor, aí, tenha respeito e não compartilhe emoji na live, porque fica muito carregado e cai, tá bom? Ó, terminei aqui, foi o meu último. Só que eu não vou cortar a minha linha, por quê? Tiro o meu marcador. Minha outra metade que eu fiz tá aqui, ó. Eu vou juntar metade com metade. Oi, Elayne, tudo bem? Ó, dá uma acertadinha nele, né? Pra ele ficar redondinho. Ó. Então, quem quer aprender, né, gente? Não precisa aí o pessoal ficar colocando esses emojis na live pra live não cair. Isso é falta de respeito. Tô pedindo pra não colocar pras meninas aí aprenderem realmente, tá? Ó. Coloca os fiozinhos. Deixa eu cortar aqui o pedacinho. Cadê minha tesourinha? Minha tesoura anda mais nessa bancada aqui do que tudo. Bora subir, gente? Gente! Eu vou colocar, ó. Costas com costas. Costas com costas. Ó. Isso aí, Fátima. Ao invés de colocar emoji, porque cai, né? E trava pra vocês. Vamos compartilhar exatamente. Obrigada, viu, Fátima? Então, gente, ó. Deixa eu cortar esse pedacinho aqui também. Agora, nós vamos casear com ponto baixo pra gente fechar o nosso solzinho, tá? Ó. Coloca aqui as pontas pra dentro. Costas com costas, vou aqui no meu próximo ponto baixo, ó. E venho nas costas do meu outro lado, ó. No ponto baixo. E faço um ponto baixo, ó. Ponto baixo com ponto baixo das costas e um ponto baixo. E assim, eu vou selando, eu vou fechando aqui a minha pecinha somente no ponto baixo sem costura, tá? Sem nada. Desse jeito aqui mesmo. Ó. Costas com costas, então, nós vamos fechando o nosso solzinho. Costas com costas. Vamos fechar o nosso amigurumi, ó. Ele vai ficando fechadinho, tá? Não tá acontecendo aqui, gente? É assim, né? A gente faz uma coisa pensando. Eu faço uma coisa pensando nas minhas amigas de todas as segundas-feiras, que são vocês que me acompanham, né? Se tem pessoas que não respeitam o trabalho de outras pessoas, né? Não fica chato pra mim, porque eu tô aqui fazendo o meu papel pra ensinar a todas vocês que gostam do meu trabalho, né? Fica feio pra outra pessoa que tá tentando aí, né? Perturbar a live ou sacanear a live. Não fica feio pra mim. Fica feio pra pessoa que tá tentando aí, simplesmente, não... Como é que eu posso dizer? Porque, assim, eu, gente, eu sou artesã, mas eu respeito o trabalho de todas as artesãs. Aqui, nessa live hoje, tem muita artesã que tem canal no YouTube, que gosta de aprender pra depois ensinar as amigas. Tem professoras de crochê que aproveitam as aulas e as ideias pra trocar aí com as suas amigas, com as suas alunas. Então, não fica feio pra quem tá ensinando, fica feio pra quem tá tentando fazer, né? Esse tipo de coisa, né? Eu tô aqui tranquila, fazendo o meu papel, ensinando a vocês. Vocês gostam da minha aula, então, isso é o que importa, não é verdade? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar e vamos fechar aqui o nosso solzinho. Gente, um pacote de lã acrílica. Eu fiquei impressionada, né, quando eu fui comprar a lã acrílica. Nossa senhora, gente, dá pra fazer muita coisa, muita coisa, gigante! E ele não pesa muito, então, eu pensei, meu, vai ser muito caro isso. E é baratinho, tá? A lã acrílica, gente. Vamos lá, fechando o nosso solzinho. Vamos subir, olha aí, a gente já tá chegando a 500, gente. Que legal, né? Olha, isso aí, gente. Pra mim, é isso que importa, entendeu? Vocês estarem aqui comigo todas as segundas-feiras, né? A gente aproveita bastante a nossa aula. E fazer uma aula gostosa, divertida, né? É isso, é isso que importa. Ó, vamos fechando aqui o nosso sol. E eu tô tão feliz, tão feliz de ter melhorado, graças a Deus, né? De tá aqui de novo, né? Toda segunda-feira. A segunda-feira aqui já é de praxe, já é minha, né? Como vocês dizem. Segunda-feira sem minha aula não é segunda-feira. Eu tô tão feliz, gente, tão feliz, tão feliz que essas coisas não me abalam, entendeu? Então, vocês nem, nem, sabe, nem se preocupem com isso, não. Vamos dar aqui, ó, continuidade na nossa aula, prestar atenção direitinho, tem sorteio, né? É isso que importa. Ó, estamos chegando quase lá pra gente encher o nosso solzinho, ó. Tá bom? Imagina, Sandra. Vocês que são maravilhosas, gente. Eu recebi tanto carinho de vocês. Tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho, que, olha, foi tanto... Gente, vocês não imaginam quanto inbox eu recebi. Quanto inbox eu recebi. Olha, eu acho que... Chega aí fácil uns 3 mil inbox. E eu ainda não consegui responder todo mundo, né? Tô ainda respondendo, né? Mas eu fiquei muito, 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 gente envaidecida. Eu fiquei muito... Como é que eu posso falar, gente? Emocionada mesmo. Cada uma, cada mensagem que eu lia de vocês, realmente parece que minha saúde é melhorando, parece que minha saúde é melhorando. Então, assim, eu agradeço de verdade, né? Então, gente, é isso, né? Obrigada, Edilene. Obrigada, as meninas que me acompanham aqui na página da Supremo. Que me acompanham na minha página, que lá também faço trabalhos da Supremo. No meu canal, que também faço trabalhos da Supremo. É isso, gente. Bora compartilhar aí a página da Supremo. Bora curtir a página da Supremo. Então, pra toda segunda-feira, você ser avisada pelo Facebook, né? Receber a notificação que a gente já tá online, tá bom? Ó. Deixa eu fechar aqui. Agora, eu acho que já dá pra gente colocar aqui o nosso enchimento. Eu vou puxar o meu ponto baixo, pra eu não perder, né? Ó. Deixei um buraquinho aqui, ó. Que caiba meu dedo. Deixa eu abrir mais uns dois pontinhos. Meu dedo é gordinho, né? A Nanda tá falando, nós amamos você, Keyla. Obrigada, viu, gente? A Nanda, pra nós, você é especial, né, meninas? Ah, gente, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu quase não tô conseguindo falar muito ainda, mas... A gente vai, né? Menina, Camila, você não faz ideia de como eu fiquei, assim, sabe? Emocionada mesmo, 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 mesmo com essas meninas. Com vocês todas, né? Que foram na minha página me desejar saúde. Foram no meu inbox. Recebi ligação. Foi uma coisa, assim, gente, extraordinária. Nunca vi uma coisa dessa, entendeu? É uma coisa muito linda. Eu não consigo mais viver, pensar em viver a minha vida sem fazer o que eu mais amo, o que eu mais gosto, que é ensinar. Nem que seja uma coisinha a mais que eu aprenda, eu quero passar pra frente. Por quê? Eu acho, gente, que assim, conhecimento, todo mundo tem. Tem umas que tem a mais, tem umas que estão começando agora, para quem não sabe ainda o começo do crochê, inclusive, lá no meu canal, tem aí os pontos básicos. Se vocês quiserem, eu também faço uma aulinha aqui de ponto base, pra quem não sabe nada, nada, nada do crochê, tá? Se vocês quiserem, a gente pode marcar e fazer aí uma aula bem legal, bem bacana, tá? Só de pontos básicos, tá? Eu já fiz essa aula aqui uma vez, mas a gente pode repetir, porque é muito legal, gente. A gente pensa que todo mundo sabe, não é assim, né? Muita gente, eu não sei, gente. Tem muita coisa que eu não sei, eu tô aprendendo também igual vocês. Então, eu também admiro várias artesãs, várias amigas que estão aqui que fazem trabalhos lindos. Tô sempre comentando, né, sempre agradecendo aí, quando elas colocam um passo a passo, colocam um gráfico, porque eu também gosto de aprender. Eu não sei tudo, né? E o pouco que eu sei, eu tento passar pra vocês, porque eu amo, é isso que eu gosto, é isso que eu quero pra mim, entendeu? Ó, fechei aqui, ó, ficou parecendo uma bolachinha, ó. Olha só que legalzinho, gente, bonitinho, tá? Tá? Atrás fica assim mesmo, tá, ó? Olha que lindinho, gente. Oi, Gi, tudo bem, lindona? Bora subir pra 500 esses olhinhos aqui? Vamos, vamos, mulherada, vamos? Ah, vamos lá. A Adriana tá falando também, sou nova no grupo, estou aprendendo com você. É a segunda live que estou assistindo. Adriana, essa vai ser, se Deus quiser, é, muitas, é, a terceira, né, a segunda, de muitas que virão. Vou trazer bastante coisa diferente, estou pesquisando muita coisa nova, muita coisa diferente pra vocês, pra que eu também aprenda, né? Então, vai ser bem legal aí. E, gente, outra coisa, sem ser essa semana, na próxima é meu aniversário, eu vou querer aqui de presente, sabe o que eu vou querer de presente na live do meu aniversário? Vocês todas aqui comigo, hein? Todas, todas aqui pra gente arrebentar na live do meu aniversário, hein? Agora, gente, vamos fazer aqui, então, ó, as beiradinhas do solzinho? Gente, parece que é difícil, mas não é. Gente, por favor, não coloquem emojis, eu sei que vocês me adoram, que vocês gostam, mas não coloquem esses bichinhos animadinhos, é, é, cachorrinho, bonequinho, menininhas, né? Porque trava a live, tá? Então, vamos lá, ó, agora eu vou fazer o seguinte. No meu próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Laço a minha agulha, e no próximo ponto eu vou fazer cinco pontinhos altos, ó. Um, dois, Um, dois, três, quatro, e cinco. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, próximo pontinho, mais um pontinho baixo. Laço a minha linha, próximo pontinho, cinco pontinhos altos. Ó, no mesmo lugar, tá? Dois, Três, Quatro, e... O que que é? Você merece o quê? Nosso carinho. Obrigada, Adriana. Gente, vocês são demais. Você ensina bem demais. Beijos, a Zilma tá me falando. A Magna tá falando que essa cor é linda, e é verdade, viu, gente? Fabiana, querida, não fica triste. A live, quando termina, ela fica salva, tá? Aqui nos vídeos da Supremo. Então, acabou a live, é só você clicar lá e assistir ela desde o comecinho, tá bom? Pra quem não assistiu, gente, do começo, fica tranquilo, porque acabou a live, já fica salva aí nos vídeos de hoje, tá bom? Vamos lá, então. Fiz cinco, venho aqui no próximo, e no próximo, mais um pontinho baixo. Ó, como vai ficando bonitinho, ó, tá? Laço aqui a minha agulha, cinco pontinhos altos dentro do mesmo lugar. Dois, Três, Quatro, Cinco, No próximo, um pontinho baixo. No próximo, um pontinho baixo. Olha só que bonitinho. A gente vai seguir assim, gente, até o finalzinho aqui, ó, tá? Gente, quanto nós estamos de compartilhamento, hein? Próximo, cinco pontinhos altos. Como assistir na outra segunda, gente? Eu estarei aqui, você que não sabe, curte a página da Supremo, né? Que tá aí, quando você olhar e tem uma mãozinha, você clica na mãozinha que você vai estar curtindo a página. E aí, amiga, quando eu estiver aqui, quando nós estivermos online segunda-feira que vem, o Facebook avisa uma notificação pra você, né? Tá escrito, vai estar lá escrito assim, Supremo, Novelar Supremo está online, né? Então é a gente fazendo a live. Só um momentinho aqui, gente. Voltei, gente. Fica, Gisele, lindo, 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 uma almofada desse jeito. Dá pra fazer a almofada de emoji, né? Sem os... As bordinhas, então é bem legal. Um, dois, três, quatro e cinco. Gente, hoje serão dois sorteios, hein? Dois sorteios. Roseli, como eu falei aqui, minha querida, depende aí muito, né, da região. Então, aqui em São Paulo, eu vendo um desse de vinte a vinte e cinco reais. Por quê? Vai aí o ganchinho pra pendurar o chaveiro, vai a lã, vai o trabalho todo. Vocês viram que é uma peça rápida, mas ela é trabalhosa. Por quê? Conta bastante ponto, né? Tem que prestar bastante atenção, senão ele vai ficar todo desengonçado. Então, é tanto que eu nem falei tanto com vocês agora, porque eu tô contando os pontos. Ai, Eva, obrigada, que linda! Que linda, obrigada! Vocês que são lindas, viu? Adoro todas vocês, gente. Adoro mesmo. Então, quem não sabe como assistir a próxima aula, curte a página da Supremo, né? Que tá escrito aí, Supremo. Vocês vão encontrar, fazendo a pesquisa no Face, como enovelar, tá? Aí tá lá, a mãozinha, você curte. Nós estamos em quarenta e três mil curtidas. Logo, logo, nós queremos aí chegar em cinquenta. Tá um mimo, mas tá um mimo. Obrigada, Cainara. Gente, só que tem uma. Olha só, eu não vi esses olhinhos chegando nos quinhentos ainda. Tô magoada. Eu tô magoada. Bora subir pros quinhentos, gente. A Sandra também tá falando que tá lindo esse sol. Gente, é uma coisinha tão bonitinha, tão mimosinha, né? É uma... Que não dá nem... Ó, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu fiz esse aqui e... Dá até dó, gente, de vender. Vocês são daquelas crocheteiras que fazem a peça, depois fica com dó de vender? Gente do céu, quando a gente recebe uma encomenda, você recebe uma encomenda que fica assim, aquela coisa linda, que você pensa, gente, será que foi eu que fiz isso mesmo? Será que saiu das minhas mãos? Foi Deus mesmo que me deu esse dom? Aí você fica assim, olhando a peça e fica com dó de entregar? Será que só eu que sofro desse mal, gente? Meu Deus! Tem coisa que não dá vontade de entregar não, gente. Olha que bonitinho que vai ficando, tá vendo? Ó, o acabamento vai ficando um máximo, ó. Uma gracinha mesmo, ó. A Fátima tá dizendo que tem dó, a Tati tá dizendo, é, sou dessas. Ai, gente, é um barato. Olha que fofinha, gente, olha. Olha que gracinha. Ah, outra cor, outra coisa. Deixa eu dar um outro, um outro, uma outra ideia pra vocês. É um solzinho, certo? Se você fizer o meinho amarelinho e os cantinhos rosa, vira uma florzinha. Então, já vira um chaveirinho totalmente diferente. Se você fizer o meinho clarinho, né, um nude e em volta vermelhinho, também já vira uma florzinha. Então, gente, é multiuso. É um sol? É um sol. Mas dá pra fazer florzinha também, tá? Depois eu vou fazer uma florzinha e vou pôr a foto pra vocês aí na página, pra vocês verem como que fica bonitinho. Também como... Gente, estamos chegando em 500, ó. Ai, agora eu quero ver. Ai, meu Deus. Ai, olha o infarto chegando aqui, fulminante, hein? Vamos lá, gente. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Bora lá. Um, dois, três, quatro e cinco. Ai, meu Deus, estamos chegando. Ai, Jesus, ai, Jesus, tá chegando. Ai, meu Deus. Bora lá, mulherada. Bora lá. Vocês não sabem como que eu fico feliz. Ah, nossa. Ai, vou voltar esse comentário. A Elisete. Eu fico pensando se a pessoa está cuidando direito do crochê que eu fiz. Eita, meu Deus. Não é, gente? Parece filho, não parece? Quando a gente faz assim com muito amor mesmo. Cada coisinha que eu faço é com tanto carinho, tanto amor que eu fico assim pensando também. Meu Deus, será que tá sendo bem cuidado? Ai, gente. Eu tô vendo que crocheteiro é tudo igual mesmo. Tô vendo que é tudo igual, viu? Não muda nada. Aqui, agora, a gente vai fazer um, dois, é o último, a última perninha. Gente, por favor, sem emoji, tá? Senão a live vai cair, não vai dar tempo de fazer sorteio, né? A gente perde os compartilhamentos. Quer expressar o seu amor, o seu carinho? Manda uma frase bonita, né? Bem legal, bem bacana, mas sem colocar emoji, tá? Porque senão trava, tá bom? Obrigada, Marli. Laudiceia, minha primeira vez. Que seja a primeira de muitas, né, Lau? A primeira aí de muitas, né, querida? Deixa eu ver se eu consigo assim. Ó. Então, aqui, gente, ó. Fiz as perninhas da nossa solzinho. Vou cortar aqui. Fechei com ponto baixíssimo, vou dar um nozinho. Ó. Passo a minha linha aqui atrás, ó. Fazer o acabamento. Obrigada, Marli. Imagina, gente. Faço com o maior amor mesmo. Deixa eu passar por aqui e por aqui. Pra ele não soltar. Passando, passando, pronto. E eu corto aqui. Bom, gente, olha. Eu fiz, como eu não tinha, ó. Tá? Ó como que fica. Tá sim, Marcela. Não se preocupa, mulher. Toda segunda você fica preocupada. Não fique. Tá aparecendo. Ó. Eu fiz, gente, porque eu não tinha... Tem umas bolinhas, né? Umas miçanguinhas pretas. Que você pode colocar nos olhinhos também. Né? É. Esses dias, uma amiga que não vejo há anos, porque eu andei de estada, e ela me falou que ainda tem que estar... Nossa, que legal. Dá pra fazer sachê perfumado. Dá sim. A Márcia. Que linda. Amei. Primeira vez que te acompanho. Parabéns, Márcia. Então, fica aqui com a gente, tá? Curte a página aqui da Supremo. Gente, agora, estamos chegando nos 500. Ó lá, ó. Ai, meu Deus. A Marli, oi. É a primeira aula que estou assistindo. Estou adorando. Êêêêê. Que legal. Bora subir nos 500, gente. Falta 20. Falta 20. Falta 20, ó. Então, tem umas miçanguinhas pretas que você também pode costurar pra fazer os olhinhos. Eu não tinha. Então, eu improvisei. Peguei aqui uma linha preta, né? Vou passar aqui por dentro, ó. Aqui é a parte da frente do nosso solzinho. Ó. Do meio. Meio, ó. Meio. Primeira. Na segunda carreirinha, eu vou fazer aqui os olhinhos. Então, aqui, ó. Meio. Primeira. Segunda carreirinha, eu vou fazer os olhinhos. Então, eu passo a minha linha, ó. Por trás do meu solzinho, ó. Cadê? Aqui. Ó. Ela vai passar todinha e vai ficar lá dentro do solzinho, ó. E você para, ó. Parou de puxar aqui. Tá? Porque nós vamos fazer o nozinho aqui, ó. Só, gente, um caseadinho, como se fosse uma costurinha de mão mesmo, tá? Pra fazer o olhinho, ó. Ó. Tá? Se você quiser colocar uma miçanguinha, pode? Pode. Fica muito bonitinho também. Como eu não tinha miçanga, vamos fazer uma missão impossível bordando, né? Só pra marcar o olhinho mesmo, tá? Ó. Faz aí umas três, quatro voltinhas. Ó. Marcou o olhinho, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer os cílios da minha solzinha. Ó. 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 Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu marcar mais uma aqui. Cachorradinha aqui hoje tá bem, 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 bem falante. A que vinha é essa que tá saindo aqui? Deixa eu cortar logo. Ó. Aí, eu vou fazer o que? Se você não quiser fazer com esse... É... Com esse olhinho desse jeito, tá? Você pode fazer sem a... Ô, meu Deus, como eu não... Os cílios, tá? Deixa eu fazer mais uma aqui. Você faz aí, gente, as voltas que vocês quiserem. É que eu gosto dele bem pretinho, tá? Ou então, coloca a miçanguinha. Ó. Aí, daqui, ó. Eu venho aqui, ó. No mesmo ponto... Num pontinho só. Ó. Deixa eu ver aqui. E... Volto pro meu pontinho, ó. Faço um ponto, volto. Vem aqui em cima. Não tem problema, gente, porque dentro não dá pra ver, tá? Então, você pode manusear a agulha pra lá, pra cá, que não vai dar pra ver nada, tá? Ó, vou fazer dois cílios em cada um. Ó. Fiz aqui o último cílio. Aí, eu vou contar, ó. Eu contei aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer o próximo olhinho, ó. Um, dois, três. Aqui, eu vou fazer o próximo olhinho. Então, eu já tenho a direção de onde a minha agulha vai, ó. Um, dois, três. Vai aqui, ó. Cuidado, gente. Pra quem não tem aí, é... Não costuma manusear a agulha, tá? Quiser colocar um dedal, uma proteção no dedo, pode colocar. Ó. Então, aqui ficou o olhinho com... Ó. Agora, vamos fazer o próximo olhinho, ó. Mesma coisa. Vamos marcar aí várias voltinhas. Gente, eu não posso responder ninguém agora, tá? Senão, o olhinho fica tudo torto aqui. Aí, a solzinha vai ficar pra cá, pega aqui. Ó. Várias voltinhas pra marcar bem o olhinho, deixar ele bem cheinho. Sempre no mesmo lugar. Como se fosse casear alguma coisa, tá? Ó. Não tem segredo, ó. Só pra encher mesmo e marcar o olhinho, ó. Fazer mais um aqui no meio. Bordadinha sempre mais delicadinha, ó. Marquei o olhinho. E agora, eu vou fazer aqui, ó. A nossa... Pestaninha, ó. Fiz uma. Né? Os cílios. E vou fazer a outra aqui pra baixo, ó. No mesmo... Aqui, ó. Mesmo olhinho. Ó. Só pra ficar marcadinha que é uma menininha mesmo, gente. Tá vendo, ó? Vou passar aqui por baixo e vou aqui, ó. No meio, eu marquei também, ó. Meio, uma, duas. No final da segunda carreira, ó. Meio, uma, duas. Eu vou fazer a boquinha, ó. Já passo aqui a agulha. Pode passar por dentro mesmo, não tem problema. E aí, gente, a gente não chegou nos 500, né? Que coisa, gente! Vamos, gente, chegar? Ó. Eu vou fazer um vai e volta nos pontinhos, ó. Tamanho que eu quero a minha boca, ó. Um pra cima... E um pra baixo, ó. Ó. Não precisa ser uma boca muito grande, gente. Aqui já vai dar uma boquinha, ó. Ó. Volto. Ó. É só pra ela ficar marcadinha mesmo, tá vendo, ó? Porque a graça mesmo, o que vai dar é o quê? O charme... Deixa eu passar aqui por dentro. Ó. Passa aqui por dentro. Quem quiser, gente, fazer primeiro a bo... Os olhos e tudo mais, pode fazer, viu? Fica tranquilo. É que eu já vou montando e já vou fazendo, tá? Ó. Vou cortar aqui. E aqui... Ó. Tá? Agora, eu vou fazer... Com uma sombrinha rosa... A nossa bochecha, ó. Peguei aqui uma paletinha, ó. Tá? Pega qualquer rosinha aí que você acha legal. Eu vou pegar esse rosinha aqui, ó. Venham com cotonete, não precisa ser muito. E aqui, ó. Entre o olhinho e a boquinha, ó. Leves batidinhas. Põe um ruge, né? Na nossa solzinha, ó. Leves batidinhas redondinhas. Na nossa solzinha. Do outro lado. Ó. Leves batidinhas. Pra ficar rosinha, tá? Aí, nós temos duas coisas pra fazer agora. Colocar... Cadê ele? O nosso chaveirinho, ó. Peguei aqui, ó. Já abri... Aqui a nossa alça, ó. Tá aberta. E eu vou colocar... De dentro... Daqui da frente pra trás, ó. E fechar. Aí, aqui vocês... Apertem com seu alicatinho, ó. E agora, colocar o nosso lacinho, né? Ó. Que é o que dá o charme aí na nossa peça. Como vocês... Algumas meninas é a primeira vez que está acompanhando... Gente, vamos chegar nos 500 agora? Pará! Vamos! 500... Cadê a gente? 508 que eu não vi. Ai, meu Deus! Perdi! Ahn! Perdi, não. Vamos chegar de novo, mulherada. Vamos lá! Quanto que tá aí os nossos compartilhamentos, gente? Ó. Como é a primeira vez que você... Algumas... É, eu já ensinei esse lacinho em outra peça. Eu vou fazer ele de novo pra quem não aprendeu ainda, tá? Ó. A gente faz um nó inicial, ó. Né? O anel mágico. Meus dedinhos são grossos pra sair, é terrível. Ó. E aqui, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar aqui duas vezes e fazer mais quatro pontos altos duplos, ó. Um. Dois. Dois. Três. E o último. Quatro. Vou fazer quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Bora subir, gente! Quantos compartilhamentos que eu não vi? E... A Marli diz que está encantada com a aula. Obrigada, Marli. Obrigada mesmo, viu? E desço aqui com um ponto baixo, ó. Já tenho a metade do laço pronto, ó. Agora, eu vou subir mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais quatro pontos altos do outro lado. Gente, bora subir pra mil e quinhentos? Vamos? Vamos subir pra mil e quinhentos? Ah, essa live tá tão linda que tá merecendo subir pra mil e quinhentos? Vamos, gente! Bora gastar o dedinho do compartilhamento aí. Oi, Neidinha! Tudo bem? Vamos subir pra mil e quinhentos, gente? Vamos! Tá chegando! Ó, nós temos aqui quatrocentas e setenta pessoas online, certo? Se cada uma compartilhar mais uma vez, a gente chega! Vamos! E agora, eu faço mais cinco ou quatro correntinhas e desço aqui no mesmo lugarzinho, ó. Dentro do nosso anelzinho mágico, ó. Venho aqui no nosso fio, vou puxar pra fechar, ó. Bem fechadinho, ó. Tá bem fechadinho. Bem, 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 bem fechadinho. E eu vou pegar aqui esse pontinho que tá aqui, ó. E vou dentro do espacinho aqui fazer um ponto baixíssimo pra gente cortar a linha. Só que a gente não vai cortar a linha curta. A gente vai deixar um pedacinho, ó. E passa aqui, ó. Passa essa linha aqui, ó. Ó, por quê? Deixa eu fechar mais o anelzinho mágico, ó. Aqui o lacinho, gente, ó. Por que que eu deixei essa linha aqui? Porque nós vamos fazer o acabamento do nosso lacinho, ó. Vamos dar algumas voltas, ó. Uma. Gente, isso aqui é tudo com carinho, é tudo devagarzinho mesmo, viu? A aulinha de hoje é super delicadinha. Então, meninas, é assim mesmo, ó. Dei algumas voltinhas, ó. Já ficou com cara de laço, certo? Aí, eu venho aqui atrás, ó. Não sei por que que esse pretinho veio junto. E aqui, eu vou dar um nó, né? Pra amarrar o nosso lacinho, ó. Um nozinho. Dois nozinhos. Dois nozinhos, ó. Pronto. E agora, eu corto aqui o excesso do nosso nó. Então, ficou igualzinho, gente. Quem quiser fazer rosa, faz rosa. Quem quiser fazer laranja, faz laranja. Quem quiser fazer azulzinho, faz azulzinho. Verdinho, faz verdinho, ó. Igualzinho, tá? E aí, a gente vai usar a nossa super cola. Vocês que escolhem aí o lado, né? Pra colar o de vocês. Eu gosto deste lado aqui, ó. Gente, pode usar a cola tranquilamente. Que essa cola aqui, ela não solta, tá? Pode usar. Ó, a cola da Supremo. Venho aqui com o meu lacinho. Aperto, 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 ó. E olha aí, ó. Que bonitinho, gente. Ó. Se achar que tá faltando um pouquinho mais de cor, né? No blushzinho dela pra dar mais vida. A gente pega aqui o cotonete de novo. Vem no rosinha aqui na paletinha rosa. E dá mais uma batidinha aqui. Vamos deixar ela maquiadinha. Tutorial de como maquiar um solzinho de amigurumi. Ó. Tenta fazer sempre na mesma direção pra não ficar tortinho, ó. Ó. E aí, gente? Nosso solzinho mais um, ó.